Então, troquei, comecei trocando a palheta, a válvula de torque, estava toda ferrada realmente, troquei, seguiu o ruim, aí fui verificar ponto, verifiquei que o ponto estava atrasado, botei ela no ponto, ela melhorou, mas ainda seguia a xoxa, não uuuu, ela abafava e não abria, aí como última tentativa de resolver a questão, antes de pedir ajuda para os universitários, tirei o carburador da V7, que eu sei que está bom, e botei nessa daqui, e aí a coisa começou a melhorar, vamos ver se pega aqui, está aberta, Agora sim, acordou, temos um motor 75 cilindradas, funcionando na XR, agora a bichinha se for para o outro, agora temos motor na canela, e temos marcha-lento, Falou, abraço! Boa tarde gente! Então, trazendo mais algumas atualizações aqui de como é que está o projeto, que era XR, mas eu, agora quando comecei a limpá-la, eu dei uma olhada no chassi dela, e aí fui conferir, fui atrás das informações, o chassi por sinal bem bonito, a CE00662, ela é uma das primeiras camadas desse modelo de chassi aqui, e aí eu descobri que ela não é uma XR, que ela é uma CX, 85 ou 86, eu acredito que 85, então a criança é uma CX, e aí eu dei umas mudadas no projeto, porque eu ia mandar vir adesivo de XR, não, agora ela está já com os adesivos prontos ali da CX, o que que eu fiz já nela gente? Como eu disse aqui no anterior, no videozinho anterior, botei o motor para funcionar, agora o motorzinho dela está bala, bem bacana, funcionando direitinho como deve ser, acelerando bem, vocês viram ali no vídeo, e aí eu fui para o projeto de estética dela, corrigi antes todas as questões mecânicas para deixar ela boa, inclusive freio dianteiro que ela não tinha, agora ela também já tem freio dianteiro, está funcionando bacana, e aí eu digo então agora está na hora de ir para a estética da criança, comecei já o processo de lixar, de lixa nela, de passar a lixa, deixar ela no osso, como vocês podem ver aqui, mandei vir já peças, tipo esse cavaletezinho aqui que está quebrado, mandei vir um novo já, já chegou, a traseira dela, a parte da traseira também mandei vir, mandei vir farol, as carenagens eu consegui uma parte, mandei vir a outra, então essa primeira fase dela vai ser deixar ela bonita de novo em condições, então eu vou fazer toda a pintura, botar as carenagens, os adesivos, trocar a capinha do banco agora, mandei vir uma capinha CX vermelha, porque ela vai ser preta com vermelho, que é o modelo de época, botar a perfumaria nela, deixar ela bonitinha, e aí a segunda fase, que aí é quando tiver pila, mais um pilinha para investir, é trocar as rodas dela e trocar essa frente inteira aqui, por uma frente de mobilete, inclusive se alguém tiver alguma frente de barbada aí, para fazer um brick ou para vender num precinho bacana, me avisa aí, então está aí o projeto gente, está andando o projeto, está funcionando que nem o reloginho, está uma lenta espetacular, pega de primeira, está parando, antes ela não andava nem parava quando eu peguei, agora ela anda e ela para também, porque agora tem freio e motor funcionando, troquei o carburador dela, botei um carburadorzinho novo nela, tinha trocado palheta, botei no ponto, troquei vela, e aí a mecânica dela ficou toda bacana, e aí agora é pintura, tratamento do tanque interno, que eu vou fazer também, fazer um filme tanque por dentro dele, para não ter, isolar e não ter oxidações futuras, e vai virar uma CX em duas fases, e é isso gente, está andando, mantenho vocês informados aí nos próximos vídeos, um abraço a todos, fazer aquilo que todo mundo faz, não se esquece de curtir o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, e se quiser compartilhar eu fico muito agradecido, um abraço a todos.